Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luspaulo Corrêa da Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, no expediente inicial, deputada Lúcia Helena Pinto de Barros. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 14ª sessão extraordinária, que, iniciada às 10 horas e 30 minutos, foi encerrada às 11 horas e 29 minutos. Lida e aprovada a ata, passa o expediente inicial. Com a palavra, o nobre deputado, o deputado Luiz Paulo, que vai fazer uso da palavra. senhora presidente do expediente inicial, deputada Lucinha, senhores deputados Valda Seaza, e o senhor deputado Jari de Oliveira, quase um craque de futebol de volta redonda, talento desperdiçado, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alérgia, e senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora presidente, semana passada, chegou ao Congresso Nacional a proposta do orçamento para 2025, e queria eu realçar algumas questões, porque até 30 de setembro receberemos, deputado Jari também, aqui a proposta do orçamento de 2025, partindo do Poder Executivo. Primeiro registro, senhora presidente, é que há uma previsão de aumento do salário mínimo para R$ 1.509,00. R$ 1.509,00. O que simboliza um percentual de reajuste de 6,87%. Em contrapartida, aqui no Estado do Rio de Janeiro, o piso regional não é atualizado desde 2019. Bom, mas, senhora presidente, eu queria trazer aqui alguns números, porque muita gente não tem a dimensão do orçamento da União. O orçamento da União, previsto para 2025, é de R$ 5,87 trilhões, enquanto o nosso aqui previsto não vai passar de R$ 100 bilhões. O orçamento do Estado é 1,7% aproximadamente do orçamento da União. E nós somos a segunda unidade da federação, cabeça com cabeça, com Minas Gerais, sob o ponto de vista de receitas e despesas. 1,7%, 5,87 trilhões de reais. Desses 5,87 trilhões de reais, 2,77 trilhões de reais vai para as despesas financeiras. E dos 2,93 vão para despesas primárias, que são aposentadorias, pensões, salários, custeios, custeio e obras. Olha a dimensão deste orçamento. E aí, continuando aqui a análise, senhora presidente, mesmo assim, há dúvida se eles vão conseguir, em 2025, um resultado primário zero, isto é, as despesas e as receitas se irão contrabalançar. E aí, vem à tona um número realmente avassalador, que eu estou aqui buscando, em tudo aquilo que eu grifei, que diz respeito aos gastos com saúde, com educação, enfim, e com despesas correlatas, mas as emendas parlamentares impositivas, impositivas, deputado Jari, somam 38,9 bilhões de reais, o que dá mais ou menos 40% do orçamento do Estado. Fazer qualquer ilação das emendas impositivas aqui com a União, o nosso é um cisco, o nosso é um cisco. porque o volume de recursos lá é muito grande. Então, eu quis chamar a atenção sobre a peça orçamentária de uma maneira, assim, superficial, mas para a gente estar até a dimensão das coisas. Quando eu faço aqui a crítica que nós não somos, e foi objeto de uma grande discussão aqui, quinta-feira, que nós somos a república unitária do Brasil e não a república federativa, o orçamento não desmente. Se nós fôssemos uma república federativa, seguramente haveria números muito melhores para os Estados e muito menor na União. da União, se nós, o segundo Estado da Federação, temos de orçamento apenas 1,7% do orçamento da União, é sinal que os Estados e municípios, com honrosas exceções, vão para a União de pires na mão. Isso não é federação, isso é um regime da república unitária, não de uma república federativa. E aí vem uma segunda discussão. Como sabe vossa excelência, eu estou no meu sexto mandato. por via de consequência, estou aqui há 21 anos e meio. Então, durante 21 anos, eu emendo no orçamento e perco essa emenda. Botando o quê? Como eu não posso mudar na essência do orçamento, porque o orçamento está constitucionalizado, então cabe ao Congresso Nacional, eu não posso transformar o orçamento em orçamento em positivo, como eu gostaria de ser. Porque se o orçamento fosse impositivo, não teríamos esse anacronismo de emenda parlamentar impositiva num orçamento autorizativo. Como é que o orçamento é autorizativo e tem emenda impositiva? É uma incongruência fora de propósito. aí o que é que eu faço? Muitas vezes a senhora assinou essa emenda comigo. Eu digo que pode remanejar o orçamento em até 20 pontos percentuais por programa de trabalho. Aí você garante que o orçamento inteiro vai ser executado, mas que as estimativas de cada programa de trabalho possam ser acrescida ou cortada em 20%, mas garante a execução de todas. É uma maneira, uma forma legal de você fazer que o orçamento seja realizável e que o executivo não possa driblar os orçamentos dos poderes e nem muito, e possa driblar principalmente o poder legislativo. li, no dia de hoje, um artigo chamado A República em Risco, a disputa entre os poderes pelo orçamento. Foi escrita por duas professoras aqui da escola legislativa, a professora Maíra Goulart e a Daiane Oliveira, que eu recomendo a leitura, porque faz uma discussão muito sadia, claro que eu tenho aqui alguns senões, se não poderia ser ao contrário, mas é um artigo muito bom, onde bota as contradições que têm as emendas impositivas no orçamento autorizativo. E é uma discussão com fundamento técnico e não com fundamento político partidário, partidário, porque a gente se desvia disso, e essa discussão é muito grande, porque o orçamento ganha grande visibilidade quando ele é constitucionalizado. Se é um preceito da Constituição, é para ser cumprido, mas mesmo sendo autorizativo, será que o poder executivo pode desvirtuá-lo da forma que o desvirtua? No meu entendimento, não. E aí inventaram, em desrespeito à lei 4.320, essa questão do remanejamento. Você pega um remanejamento de 100 bilhões e diz que pode remanejar 20, 20% de 100 bilhões. O investimento, que é o maior interesse da população, de um orçamento do Estado, quando dá 5% do geral, é um aleluia, se você pode remanejar 20, você pode pegar aquele investimento todo, jogar fora o chefe do executivo e propor outro. Então, esta peça, que é a peça fundamental dos pesos e contrapesos entre os poderes, a peça fundamental para você fiscalizar o poder executivo, a peça fundamental para você atender as demandas da sociedade, para garantir os 25% de investimento em educação, os 12% investimento em saúde, essa peça, ela é, ao transcorrer do ano, absolutamente adulterada. Primeira coisa, que o chefe do executivo, e eu estou falando genericamente, qualquer chefe do executivo faz, é contingenciar o orçamento. A lógica está correta, diz assim, se as receitas são estimadas, eu não tenho certeza que a receita vai ser realizada, eu contingencio. e ele leva o contingenciamento ao nível que ele quiser. Aí chega depois do contingenciamento, ele remaneja tudo. Então, ele executa o orçamento que ele quer e não o orçamento que a Casa Legislativa aprovou. Para fugir disso, se criou a emenda impositiva lá no Congresso Nacional, que também ganhou proporções tão gigantescas, que ficou, algumas delas, a serviço do que a gente chama do patrimonialismo. Uma parte, hoje existe na cabeça da população de que na Assembleia Legislativa que os deputados estaduais têm direito às emendas impositivas. Nós sabemos que se o orçamento é autorizativo, como é que as emendas vão ser impositivas? Então, existe por parte da população entendimento de que forma vai ser aplicada a deputada Lucinha as suas emendas dos demais deputados se o orçamento é autorizativo. Então, a vossa excelência está dando uma aula aqui no entendimento para todos os nossos pares aqui. De que forma nós, enquanto deputados, teremos o direito realmente de efetuar na ponta para a população as nossas emendas que foram aprovadas aqui, chamadas emendas impositivas. Mas as emendas impositivas nossas, elas nasceram no ano de 19, com uma emenda constitucional, cinco anos atrás, para ser colocada em discussão. Governo, na gestão aqui do André Siliano. Depois, em 2023, essa emenda constitucional foi alterada e revogada por uma outra dessa gestão. E a emenda impositiva passou a funcionar no orçamento de 2024, apesar de agora que vai ter liberações, mas de 0,37% da receita corrente líquida. E linguagem popular, isso daria, em média, dois milhões de reais per capita, isto é, para cada deputado. Mas emenda tem que ter o objeto claro, para onde vai ser transferido, e quem vai realizá-la, com o objeto claro. Sujeito fiscalização do Tribunal de Contra do Estado, que tem o dever de fiscalizar tudo, e também ao controle da Secretaria de Planejamento e da Secretaria de Fazenda. E aí vão dizer, mas isso vai ter desvio de conduta. É possível. É possível. Eu diria que é quase certo. Mas até 2024, não tinha emenda impositiva. e na realização do orçamento tinha algum escândalo, entra ano, faz ano, são muitos esses escândalos. E não tinha emenda impositiva. E aí não é escândalo de dois milhões, não. É muito mais. É de alguns milhões. Porque aí é o rigor da fiscalização e tem que ter o rigor da punição. A culpa não é do orçamento. bom, dito isso, senhora presidente, é que essa questão continua pendente. Eu ainda continuo a achar que o único caminho real é que o orçamento público deixe de ser autorizativo, ele todo, para ser impositivo, admitindo um remanejamento por programa de trabalho. porque aí tudo que vai ser executado está lá escrito na LOA. Se está escrito, vai acontecer. Hoje em dia está escrito, mas é uma hipótese de acontecer. Eu já fiz um trabalho técnico para uma disciplina quando fiz aqui o MBA na Alerte, o primeiro MBA teve, foi exatamente sobre isso. E peguei o orçamento da saúde, um exemplo, e o orçamento do departamento de estradas e rodagem. Em média, em um ano, esses orçamentos foram remanejados em 70%. Por via de consequência, foi executado um outro orçamento. Então, queria aproveitar o dia de hoje, porque as manchetes desses últimos três dias foram sobre o orçamento da União, para exatamente aprofundar um pouco essa discussão para retorná-la quando o nosso orçamento chegar aqui na Assembleia Legislativa. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, professor, deputado Luz Paulo. Não havendo mais orador escrito, a presidente suspende os trabalhos até as 15 horas, quando retornaremos à expediente inicial com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Obrigado. Obrigado.